E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Voltei pra mais um vídeo, mais um vídeo de usadinho da semana. Vídeo, mais uma vez, gravado aqui em quase que em tempo real. Tô gravando, já editando aqui e já vou mandar pra vocês, né? Assim que eu terminar de gravar, já volte, tá? Então, vou começar mostrando pra vocês o que eu tô usando aqui de cabelo. Tô usando aqui, ó, esse shampoo vinagre de framboesa micelar da linha Cuide-se Bem aí, esse lançamento feira. E o condicionador Mel Vegano. Então, tô usando essa duplinha que foi muito bom pro meu cabelo. E de máscara, eu tô usando essa daqui que eu havia esquecido que eu tinha comprado, vocês acreditam nisso? Que é essa daqui, ó, seda by Raiza. Gente, sumiu! Eu amava o supercondicionador, também tinha o shampoo. Vocês lembram desses produtos? Sumiram do mercado. Ah, esse aqui eu já comprei tem bastante tempo e achei aqui nos meus guardados, como diz minha mãe, né? Nos meus guardados. Achei essa máscara e usei até ontem. Nossa, meu cabelo tá perfeito. Fica fininho, fica bem alinhado, um cabelo soltinho. Maravilhoso. Pena que eu não acho mais os produtos. Provavelmente saiu de linha. Não sei se tem a ver também com contrato, com marca aí, né? Da blogueira, enfim. Aí eu também não sei se eles mudaram pra outro nome. Se vocês souberem, gente, me fala. Porque eu sou muito apaixonada por esses produtos. E aí também usei de rosto, tô usando esse sabonete aqui, ó. Que é o Cuide-se Bem Facial Tangerina, que também dá linha Feira. E tô usando de creme hidratante o Banana. Agora, gente, me fala uma coisa. Pra quem testou o hidratante e também testou esse daqui, hidratante facial. Tem o mesmo cheiro? Porque ainda não testei o hidratante corporal de Banana. Vou aproveitar, deixa aí, vou falar uma coisa pra vocês. Que eu achei um produtinho com o mesmo cheiro desse aqui, ó. Tangerina do Boticário. E vou mostrar pra vocês. Dos mesmos criadores do sabonete de melancia, olha o que eu achei no mercado. Esse Palma Olive, esse aqui é Tangerina e Alecrim. Gente, que cheirinho gostoso. Vocês sabem que eu sou a louca do sabonete, né? E ele tem o mesmo cheirinho que tem aqui. A única diferença é que ele aqui diz que tem o Alecrim, né? Você vai sentir ele um pouco mais fresco. Mas o cheiro é o mesmo de Tangerina ali. Um sabonete custando R$2,99. E também tem a caixinha do Cuitse Bem, que vem com vários sabores, entre aspas, né? Vocês entenderam, né? Então, vários cheiros. Tem o de melancia, os outros eu não sei. Acho que é de coco. Vou deixar bem a caixinha aqui pra vocês e a gente vai ver juntos que tem. Eu não sei se tem o de Tangerina. Então, minha dica pra vocês é esse sabonete aqui. Eu comprei cinco deles, já estão em uso. E eu trouxe só um aqui pra poder fazer a minha ação e mostrar pra vocês. Mesmo cheirinho dos produtos da linha Cuitse Bem e de Tangerina. Custando apenas R$2,99. E passando agora para perfumes hidratantes. Começo com esse hidratante aqui, Be My Selfie. Ah, vou falar uma coisa pra vocês também. Continuei com o Boticário, tá? Usei uma semana e na próxima, né? Essa semana que passou também foi o Boticário. Fiquei assim com a Natura por duas semanas e agora foi do Boticário. Consegui usar tudo que eu tenho? Não. Mas eu usei 80, 70% do que eu tenho. Então, assim, coloquei muita gente aí, né? Muito pessoal que estava parada aí. Coloquei movimento aí no rolê. E foi muito bom, né? Eu pegar e fazer a marca. Já escolhi a marca da próxima semana. Vocês vão saber? No próximo vídeo, lógico. Então, confesso pra vocês que eu não tô cuidando muito da hidratação da minha pele. Ai, gente, preciso cuidar mais. Até hoje eu peguei, passei um hidratante aqui. Mas eu passei com vontade. Sabe quando você passa e deixa ele até daquela saboada? Você passa muito, tem que passar. Porque eu tenho tomado banho de piscina, né? Direto em casa. Enfim, esses dias aí de recesso de carnaval. E aí eu fiquei em casa, fiquei na piscina com meu filho, né? Então, a gente precisa cuidar da pele. Acaba que no verão, no calor, não passo tanto hidratante. Usei Be Myself. E ele tem um cheiro, né? De baunilha, de coco, bem doce assim. Então, com ele eu consegui combinar alguns perfumes aqui que deu certo. Começando por esse Body Splash. Que é o meu preferido aí da vida. Que é o Dream, Viagem Encantada. Ficou muito bom com ele. E outro perfume que é um perfumão. E que também ficou muito boa a combinação. Esse aqui, ó. O Glamour Fever. Também deu muito certo com esse hidratante. E por último, eu usei com esse hidratante também. O Coffee Woman Doop. Que também tinha bastante tempo que não aparecia, né? E daí, assim, foi o único hidratante de fato que eu usei. Aí eu também usei aqui uma outra. Que é uma bruma hidratante. Essa bruma perfumada que tem aí. Do Love Lily. E eu confesso pra vocês que eu comprei. Mas eu nunca mais compro esse tipo de produto. Eu comprei porque tava tipo R$39,00. Mais uma mega promoção que teve. Mas é um produto que, assim, não compro. Eu prefiro comprar hidratante. Mas, né? Como eu tenho, vou usar. Inclusive, até eu olhei aqui. Venceu agora no mês 1. Nesse mês passado, venceu. Mas aí o cheirinho ainda tá o mesmo. Então, agora é secar, né? Tá vencido. Provavelmente tem a mesma pegada de hidratante quando vem. Você não dá pra ficar esperando tanto tempo. Pode ser que dure? Pode. Mas a tendência é estragar mesmo, né? E daí eu usei com o perfume também, né? Fiz a duplinha aí do Love Lily. Então, vocês vão ver bastante vezes aí. Espero o Love Lily aparecer. Por conta disso aí mesmo, né? Por conta de ter que usar. Porque acabou vencendo. E começando a tomar do eu sozinho. Peguei pra usar esse Body Splash aqui. E toda vez que eu uso, eu penso. Nossa, por que eu fico tanto tempo sem usar a pêssegura? Ele, assim, tem um cheiro como se fosse suco mesmo de pêssego. Ele é fresquinho. Ele é bem gostoso pra usar quando tá quente. E tem feito bastante calor. Então, assim, perfeito. Também usei nessa mesma pegada de frescor, de pós-banho. Inclusive, tem cheiro de sabonete. Flor de ameixa também foi um escolhido. E vocês vão ver que eu peguei alguns, né? Body Splash nessa semana pra poder usar. Pra poder, né? Já estão comparados, né? Vai poder colocar aí mesmo pra jogo. Como eu decidi usar o Boticário e tal, eu fui pegando. Eu tava mais quieto por ali. Boa noite. Também usei nessa semana. Inclusive, esse aqui, quando eu uso, eu uso em mim. Também uso nas cortinas. Uso na roupa de cama. Toda vez que eu troco roupa de cama, eu gosto de borrifar boa noite lá. E daí, também usei nessa semana show de banho. Que é o cheiro de banho tomado, banho prolongado. A pegada é essa. E agora, já falei dos Body Splash. Vamos passar para os perfumes. Usei Linda Felicidade. Que eu acho que é o linda mais docinho que tem. Se bem que teve um último linda, o roxo. Linda Fashion, não lembro o nome. Que ele também é doce. Mas eu acho que esse daqui é o mais doce que tem aí na linha. Me fala o que vocês acham. Usei nessa semana. Ele tem a proposta de trazer felicidade. Ele tem alguma coisa ali. Alguma tecnologia ali que eles colocaram, né? Na verdade, para mim, ele me remete a algum cheiro de doce. Alguma coisa da infância. Não, é... Ah, ele tem cheiro de pirulito, rute de bala. Não, não é isso. Mas um cheiro dele doce, ele me remete a minha infância. E daí, me traz momentos felizes. Que graças a Deus, a minha infância foi muito boa. Muito saudável. E é isso. Aí, eu usei um outro perfume. Que eu já nem ligava para ele. Já estava pensando em usar pegar. Usei nessa semana. É, gente. Mas eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso. Que esse aqui, ó. O Make B Barroco Tropical. Eu acho que vai ser o próximo vídeo. Se não for amanhã. Depois de amanhã vai ser o vídeo falando sobre isso aí, tá? Perfumes aí que eu vou dar mais uma chance. Barroco Tropical. Eu estava parado aqui no rolê. E eu usei. E dessa vez me senti diferente usando ele. E nessa mesma proposta. Um perfume que eu acho totalmente bobinho. Me perdoem se é o perfume preferido de vocês. Não é nada pessoal com ninguém, tá, gente? Eu só falo assim as minhas percepções. E como eu sinto o perfume. Eu acho ele um perfume mais bobinho. Eu acho assim que ele não tem nada demais. Mas está aqui. Inclusive agora ele tem alguma coisa, né? Porque ele tem o frasco antigo. E isso aqui acaba virando raridade. Que é o Glamour Love Me. É um perfume assim bobinho. Eu não acho que tenha nada demais, não. Porém, vai também estar nesse vídeo aí. Eu acho que eu preciso dar mais chance para esse perfume. Ah, e também usei nessa semana. New Aqua Fresca. Que é um perfume perfeito para que as quentes tenham aquela pegada mesmo. Como de frescor, de limão, né? Essas frutas mais cítricas. Fica muito, muito bom quando está quente. Usei um perfumão aqui. Fui ousada. Porque foi um dia que estava quente também. Mas era noite. Então eu dei três borrifadinhas. Mas sim, acho um perfumão. Que é o Coffee Sense. Que também estava parado. Inclusive, esse aqui fica parado pelo seguinte. Tem o Desobediente. Tem o Lanui 3O. Tem o... Deixa eu ver mais qual. Tem um Gil aqui também. Gil Antonelli. Deixa eu até ver qual que é aqui, gente. Gil Antonelli Elegance. Que também tem a mesma vibe. Também tem o Luna Absoluta. E também tinha o Florata Fredeclips. Que eu acabei dando para minha irmã de presente. Porque eu não estava usando. Porque ele segue em toda a mesma proposta. Também tem o Elize no I. Então acaba que um ou outro fica de canto aí, né? Quando eu pego para usar desses aí. Eu uso mais o Desobediente. Mas também essa semana acabei usando ele. Usei também meu Florata Flores Secretas. Esse perfume é maravilhoso demais. A fixação dele, gente, é perfeita. Eu acho que é um dos melhores que fixam ainda a linha Florata. A gente sabe que também tem outros que tem fixação boa. Como o Florata Red. Mas esse aqui também está muito boa a fixação dele. Aí eu usei também uma miniatura aqui. Que é a do Tati. Água de chuchu. Isso aqui não fixa na minha pele nem em 30 minutos. No passado era uma bombinha e ficava bastante. Hoje em dia deu 30 minutos e saiu. Eu passei porque assim, eu não queria passar nada demais. Eu falei, ah, nem sei que eu vou passar. Tô com tanto calor. Tomei um banho. Olhei ali pro Tati e falei, ah, esse aqui mesmo. Daqui a pouco eu sumi. Vou tomar outro banho mesmo. Enfim. E daí também usei minha miniatura. Do Glamour aqui tradicional. E aí eu peguei um perfume do meu projeto Seca Frasco. Vocês sabem que eu tenho uma bandeja. Que tem os perfumes pra secar. E como ali eu acho que não tem nenhum do Boticário. Eu peguei um de outra marca, mas assim. Pra poder incluir ele também, né? Nesse vídeo. Então, peguei esse Cotec da La Rive. Que tá nesse projeto aí Seca Frasco. Pra poder aproveitar e usar nessa semana. E gente, desejo aí todos aí uma semana abençoada. Semana... Não tô começando hoje. Hoje é terça-feira. Já tô perdida achando que ainda era a segunda. Mas já é terça-feira, é feriado. E dizem que o ano começa depois do Carnaval. Então, a partir de amanhã começa nosso 2024. Que eles sejam um ano maravilhoso. De bênçãos, né? De realizações. Não se esqueçam que Deus está no controle. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.